Hoje a aventura vai ser aonde meninas? Hot Park! E aí? Prontas? Sim? Um, dois, três! E... Vira! Tchau, Laura! Tchau, Laura! Woooo! Oh, Rita! Tchau! Tchau! Baby shark Baby shark Mama shark Mama shark Mama shark Mama shark Papa shark Papa shark Papa shark Papa shark Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha só onde chegamos. Bem turbilhado e é expirado. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, agora a gente tem que estar preparada, nós já estamos aqui, aos três do turbinado. Agora vai. Tchau, tchau. Bora lá, 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 lá. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto